A Círia já falou das campanhas marais, ela continua todo vapor, puxou uma cara para o dia 30 aqui nesse meu espaço, comigo e com a minha banda, e quero adiantar para os cotistas que já contribuíram, que infelizmente o álbum não vai sair esse ano, por vários fatores financeiros, de agenda e cronograma, e ficará para março do ano que vem, então eu peço para os que não contribuíram ainda, que contribuam com o álbum, a pré-quisição do álbum, no site peganapimenta.com.br, tem todas as informações. Mas como vai ter o show de dia 30, eu não vou cantar nenhuma música do álbum, aliás eu ouço elas quase todo dia, então quero dar uma variada nas orelhas. O meu trabalho é, a gente sempre compôs músicas com o tema, aliás, como se a gente fosse a mulher falando. Mas, recentemente eu tive a honra de conquistar duas parceiras mulheres, e eu vou apresentar minhas parcerias com essas, porque elas têm um jeito muito mais feminino do que a gente escrever. Essa música é simples. A primeira é a parceria com a artista prática, a Helena Martinez, que inclusive já dou dois quadros, que nós vamos rifar em prol da campanha. Vocês entrem no site das Marés, que terão todas as informações. Vigília! A primeira é a parceria com a artista prática, a Helena Martinez, que terão todas as coisas que a gente fizer. A primeira é a parceria com a artista prática, a Helena Martinez, que terão todas as coisas que a gente fizer. A primeira é a parceria com a artista prática, a Helena Martinez, que terão todas as coisas que a gente fizer. A primeira é a parceria com a artista prática, a Helena Martinez, que terão todas as coisas que a gente fizer. A primeira é a parceria com a artista prática, a Helena Martinez, que terão todas as coisas que a gente fizer. A primeira é a parceria com a artista prática, a Helena Martinez, que terão todas as coisas que a gente fizer. A primeira é a parceria com a artista prática, a Helena Martinez, que terão todas as coisas que a gente fizer. A primeira é a parceria com a artista prática.